Hoje o vídeo é pra você que gosta de aplicativos de missões. Eu descobri um aplicativo top pagando via Pix para realizar missões. Vem conferir esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e mais uma alternativa para fazer renda extra apenas com o celular. Vou te contar um aplicativo muito legal, muito interessante, onde você realiza missões de pesquisas. Eu já já vou explicar direitinho como é e como funciona. Eu mesma testei o aplicativo, fui lá e realizei as missões, acumulei o valor mínimo para saque, solicitei e me pagaram certinho via Pix, ou seja, teremos também prova de pagamento. Se você quer saber tudo sobre esse aplicativo, confere esse vídeo até o final, não pula, assiste com calma porque tá cheio de dicas e eu vou explicar tudinho pra você. E é claro que eu não podia deixar de te convidar pra deixar aquele like e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Aqui eu trago dois vídeos por semana sempre com várias dicas sobre renda extra, trabalho home office, formas de você ganhar dinheiro tanto online quanto de casa. Então se você curte esse assunto, me acompanha que você vai gostar. Vamos lá conhecer esse aplicativo então. Lembrando que o link do aplicativo vai ficar no meu blog. Pra você ter acesso, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. É o link que vai te redirecionar para o meu blog e por lá você vai conseguir ter acesso, baixar o aplicativo. Tá bem destacado lá, não se preocupem que não é pegadinha, não tem propaganda, link encurtado nem nada disso. É só pra me dar uma força acompanhando o meu blog também. Já vou compartilhar a tal do meu celular, eu só quero explicar um pouquinho qual é a ideia do aplicativo e como que funcionam as missões. A ideia do aplicativo são missões de pesquisas de preço e de mercado. Você instala o aplicativo no seu celular, permite que ele acesse a sua localização durante o uso do aplicativo, pelo menos. Você precisa estar com essa função ativada. Aí assim que você fizer o seu login, o seu cadastro aqui, é muito simples, muito fácil. Você já vai ter acesso a todas as missões disponíveis mais próximas da sua região. Por isso que precisa ativar o serviço de localização, senão o aplicativo não sabe onde você está e não consegue te mandar as pesquisas mais próximas. O bacana que eu gostei também é que as missões são atualizadas regularmente. Eu não vou dizer todo dia porque eu acessava o aplicativo todo dia e nem sempre atualizava as missões, mas sim, as missões sempre mudam e sempre tem novas missões. Uma curiosidade é que esse aplicativo está disponível no Brasil e no Chile. Ou seja, se de repente tem alguém aí do Chile me assistindo, sabe que você também vai poder utilizar. Agora sim, vamos abrir o aplicativo, dividindo a tela aí com vocês. Eu já vou estar logada, mas no seu primeiro acesso você cria um login. É só fazer o passo a passo do aplicativo. É muito simples, né? Você cadastra o seu e-mail e sua senha. E para o aplicativo funcionar, precisa de internet. Então você precisa ler no seu celular de internet, né? Ou Wi-Fi ou plano de dados. A primeira página do aplicativo é esse mapa. Aqui na parte superior o meu saldo está zero porque eu já acumulei o mínimo para saque e já solicitei um resgate e fui paga. Justamente por isso que eu estou indicando o aplicativo para vocês. Eu não indico aplicativos que eu não tenha testado ou que no mínimo eu não saiba a procedência. E clicando no próximo menu, nesse daqui de pesquisas, Às vezes aparece que não tem nenhuma pesquisa disponível, mas é que ele precisa de alguns segundinhos para atualizar. Mas daí já vem aqui as pesquisas disponíveis. E olha só a quantidade que tem aqui para mim. Várias. E a ideia do aplicativo é ordenar aqui pela distância. Então as primeiras que vão aparecer aqui são as mais próximas da sua região. E aqui tem o valor. Até R$20,00, até R$19,95, até R$20,05. Eu já vou explicar um pouquinho melhor como que funciona essa questão dos valores. Só vou apresentar o aplicativo rapidamente. Se você tiver alguma pesquisa em andamento, vai aparecer aqui nessa barra lateral em andamento. No meu caso eu não tenho nenhuma. E novamente eu reforço aqui que se você acessou o aplicativo hoje e não apareceu nenhuma pesquisa para a sua região ou tão próximo da sua região, como eu já expliquei, esse aplicativo é atualizado com uma boa constância. Então não desiste. Eu indico, pelo menos a minha sugestão, é não desistir do aplicativo logo de cara. Fica com ele testando ali uns 15 dias, pelo menos, acessando diariamente para você verificar as atualizações das pesquisas, beleza? Voltando aqui para o aplicativo, os estabelecimentos que normalmente aparecem aqui são supermercados, materiais de construção, atacados, né? Que nem aqui tem o açaí atacadista. É um atacadista bem conhecido aqui. Enfim, se você quiser participar de alguma dessas missões, você precisa clicar em cima da missão. E no caso dessa que apareceu aqui para mim, tem duas missões diferentes. Que é uma de itens que você vai precisar fotografar e o outro é a foto da fachada. Vamos supor que eu criei esse daqui dos 10 itens, você clica em cima da opção que apareceu para você e depois aqui embaixo em acertar pesquisas. Mas vai aparecer, é normal, tá? Vejam que apareceu uma barra aqui embaixo que precisa estar no mínimo a 200 metros do estabelecimento para conseguir iniciar a pesquisa. Ou seja, você vai ter que estar próximo ali, praticamente já no estabelecimento para conseguir dar o start e realizar as pesquisas. Vou voltar aqui só para explicar para vocês um ponto muito importante sobre os valores. Tem gente que pode achar, mas o valor é muito alto, será que é tudo isso mesmo? Essa pesquisa vai me pagar aqui R$19,30? Vejam que aqui são 10 itens. Ele vai te pedir para fotografar até 10 itens. Se você clicar aqui em cima, vai ter aqui bem grande, 10 itens. E assim, os R$19,30 que tem aqui para você receber é se você conseguir fotografar esses 10 itens. Então, esse valor é até... Você pode receber até R$19,30. Eu vou voltar aqui e eu vou mostrar o que eu fiz. Eu vou clicar aqui no... Cliquei ali no ícone para acessar a minha conta. Então, eu fiz essas duas pesquisas no supermercado Condor do Kajuru e no açaí Atacadista. Vejam que aqui no Condor Kajuru está R$16,20. E aqui no açaí Atacadista está R$4,15. O total de produtos que eu tinha para fotografar eram até 20 itens. Aqui no caso do Condor. Só que eu só consegui encontrar 16. Então, por isso que está R$16,20. E aqui embaixo no açaí Atacadista a mesma coisa. Eu tinha um limite de até 15 itens para fotografar. 15 marcas diferentes. Mas eu consegui encontrar apenas 4. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, ele tem um mínimo de produtos. Ele vai te explicar ali o que é a pesquisa. E talvez você não consiga encontrar no mercado que você foi, né? Ou no material de construção, esses 15 itens. Aí você vai receber proporcional. Vou clicar nesse aqui do açaí Atacadista. Podem notar aqui que essa pesquisa que eu fiz no dia 28 do 8, que é a do açaí Atacadista, eu ganhei R$5,32 por essa pesquisa. Aqui o aplicativo, ele tem basicamente dois tipos de pesquisa. A pesquisa de preço, que foram essas que eu consegui realizar. Onde vai ter aqui a pesquisa, você acessa, clica para iniciar. E você vai precisar tirar a foto do código de barras, escanear o código de barras do produto para mostrar que realmente você está fazendo ali a pesquisa com o produto correto. Você vai ter que tirar uma foto do produto em si, informar o preço, se tiver em promoção, coloca o preço da promoção. E tirar uma foto da etiqueta da gôndola, ali da prateleira, onde aquele produto fica guardado no supermercado, ou no material de construção, enfim, no estabelecimento que você for. E o segundo tipo de pesquisa é análise SOF. É onde você vai tirar a foto só da gôndola, ali onde estão os produtos. A pesquisa que eu realizei foi ali a de produtos mesmo, para tirar a foto da etiqueta, do produto e tudo mais. Um exemplo das que eu fiz foi de batata frita, que tinha 4 barra 15. Então, ali na pesquisa, disponibilizou para mim campo para eu tirar foto e colocar preço de até 15 marcas de batata frita. Só que no mercado que eu fui, eu encontrei só quatro. Então, novamente, eu destaco aí por isso que aparece até 20 reais, até 30 reais. Eu conseguiria os 20 reais, um exemplo, se eu conseguisse tirar foto das 15 marcas. Como eu consegui só de quatro, eu vou receber proporcional a isso. Aí você pode estar se perguntando, mas que estranho, por que será que esse aplicativo te pede para ir nos lugares, tirar foto, tirar foto de produto, foto das gôndolas, qual a finalidade? Eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada, para aprender, entender um pouco melhor, até para poder passar a informação aqui no vídeo para vocês. E eu, por coincidência, acabei esbarrando com um vídeo de um dos desenvolvedores do aplicativo, da empresa, no YouTube. Só que esse vídeo que ele gravou não é com foco nas pessoas que vão realizar as pesquisas. Ele gravou um vídeo para os clientes dele, ou seja, quem contrata o aplicativo, para daí pagar um pouquinho para as pessoas irem lá e fazer essas pesquisas. Então, eu consegui tirar bastante informação e as principais para você não ficar receoso ou com medo de utilizar o aplicativo, achando que você está fazendo alguma coisa de repente ilegal, não sei, é que essa plataforma serve para as marcas dos produtos entenderem o posicionamento delas dentro dos mercados. Então, vamos supor, pegando aquele exemplo da batata frita, que foi uma das pesquisas que eu fiz. Vamos supor que eu criei uma marca nova de batata frita e eu estou distribuindo para a rede de atacadistas aqui do Brasil. Eu contrato para esse serve para gerar uma missão para as pessoas irem nos mercados e verem como que está o posicionamento do meu produto na gôndola, porque tudo isso conta. Tem várias pesquisas que falam que quanto mais o produto estiver no campo de visão da pessoa ali na gôndola, maior é a chance dela ir lá e comprar aquele produto. Então, muitas empresas solicitam esse serviço com esse intuito de entender ali como que estão os produtos posicionados nas gôndolas dos mercados. Se as redes de atacadistas estão vendendo aquele produto pelo valor realmente ali combinado em contrato, se eles estão aplicando as promoções. Vamos supor que eu estou financiando uma campanha de marketing de um produto específico, sei lá, da batata frita e eu quero conferir se os mercados, os atacadistas estão de fato aplicando aquele preço, aquela promoção e tudo mais. E é claro que também tem a questão da pesquisa de preço. Pode ser sim que em algum momento algum concorrente contrate o aplicativo para saber como que estão os valores dos produtos em determinadas regiões do país. Se eu tenho uma empresa de batata frita aqui no sul, como que eu vou saber, como que eu vou ter uma ideia de preço competitivo de batata frita lá no norte, lá no nordeste, se eu sou aqui do sul? Então é uma forma de facilitar essa pesquisa de preço em campo mesmo, já que as pessoas vão até o mercado, tiram fotos dos produtos, escaneiam código de barras, então não tem como burlar isso. E se você tiver interesse em assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição, desse cara que ajudou a desenvolver, só que saibam que ele não está falando para quem vai fazer pesquisa, ele está falando para os clientes dele. Então a linguagem ali do vídeo é um pouco diferente, mas caso você ainda fique com alguma dúvida, o link vai ficar aqui embaixo. E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre pagamento, que é um item aí que interessa muitas pessoas. Como eu disse, eu já tenho prova de pagamento, o valor mínimo para saque é apenas de R$10, o que é top, muito legal. Não é um valor muito alto, então a gente consegue acumular esse valor assim com bastante facilidade, posso garantir isso para vocês. e eu vou deixar o print aqui do Pix que eu recebi na minha conta corrente, já que sim, o aplicativo paga via Pix. Só que para isso existem algumas regras, como por exemplo, você precisa ter concluído a pesquisa, no caso a última pesquisa, que vai somar, vai concluir os R$10 nessa semana para você receber na próxima semana. Então sempre que você concluir os R$10 em pesquisa, você só vai receber na próxima semana, o pagamento é automático e acontece entre quarta e sexta-feira. Então se você não receber na quarta, não se desespere porque o prazo é até sexta-feira. Vou de novo gravar a tela aqui do meu celular para poder mostrar onde você vai para configurar a sua chave do Pix. Então eu estou aqui no aplicativo, você pode clicar aqui nas configurações, nesse ícone no canto superior direito e aqui tem editar dados do Pix. Clicando em editar dados do Pix, você cadastra a sua chave, escolhe o tipo de chave, no caso eu escolhi e-mail e coloco o seu e-mail para vocês, vai estar embaçadinho aí, mas é aqui que a gente faz, salva e pronto, gente. O pagamento, como eu disse para vocês, é totalmente automático. Fora isso, nessas configurações você consegue editar dados bancários, caso você queira receber via transferência, também tem essa opção. Editar os seus dados pessoais, trocar a sua senha, se você tiver alguma dúvida tem esse campo de ajuda e o sobre para você ter maiores informações, mas é um aplicativo simples de usar, gente, é bem tranquilo mesmo. e se você tiver qualquer dúvida, tem esse ponto de interrogação, essa bolinha aqui no canto de baixo da tela, você pode mandar uma mensagem no chat que eles prontamente vão te responder. Eu tive algumas dúvidas até para desenvolver o roteiro desse vídeo e tudo que eu precisei, o pessoal foi muito prestativo e me respondeu bem rapidamente durante a semana ali no horário comercial, se for final de semana eles não trabalham, mas eles te respondem no próximo dia útil, você recebe por e-mail, tudo certinho, a resposta do suporte é sensacional, de verdade, estão de parabéns. E Fran, esse aplicativo possui pontos negativos? Os pontos negativos que eu selecionei é que primeiro, no momento, ele está disponível apenas para Android, infelizmente, mas é um aplicativo muito bom e que eu acredito que em breve possa ser disponibilizado para iOS também. E o segundo ponto é que dependendo do lugar que você mora, pode ser que disponibilize pesquisas apenas para regiões e cidades maiores. A proposta do aplicativo é ter pesquisa em qualquer lugar, em qualquer região do Brasil. Eu, por exemplo, moro na região metropolitana de Curitiba. Nesses meses que eu fiquei testando o aplicativo, já faz um tempo já que eu tenho ele instalado, só apareceu duas vezes pesquisas aqui para Araucária, no geral, apareceu em Curitiba. Como eu disse para vocês, as pesquisas estão em constante mudança, elas vão sendo atualizadas, pode ser que no momento não tenha pesquisas para a sua região, tanto quanto pode ser que apareça também. É importante você acompanhar o aplicativo, se eu fosse você, daria uma chance, porque é um aplicativo muito bacana, que dá sim para fazer uma renda extra muito legal apenas pelo celular. Basta você acompanhar e não desistir logo de cara. Fica pelo menos uns 15 dias, sei lá, um mês tentando, ali acessando, para ver como que vai se comportar as pesquisas aí na sua região. E esse então foi o nosso vídeo de hoje, a dica desse aplicativo top para você fazer uma renda extra pelo seu celular. Muito legal a ideia, eu gostei bastante, espero muito que tenha ficado tudo bem esclarecido. Se ainda assim restou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu estou sempre de olho, sempre que eu posso eu respondo o máximo de comentários possível. E também quero te convidar a me seguir lá no Instagram, no Instagram eu posto um pouco da minha rotina, falo um pouco sobre os desafios de ser mãe, trabalhar em casa e tudo mais, fora que rola algumas dicas de renda extra por lá às vezes também. Se você chegou até esse momento do vídeo aqui e assistiu o vídeo inteiro até o final, comenta aqui embaixo para eu saber renda extra pesquisando. Eu vou deixar coraçãozinho e responder todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!